Diz a Folha que um dos tempos do projeto aprovado, um dos pontos, perdão, do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira coloca na lei a permissão expressa para que partidos políticos usem verbas públicas para adquirir bens móveis e imóveis como mansões, helicópteros, aviões e carrões de luxo. Eu vou repetir, aquele projeto lá, o Bolsa Campanha do Rodrigo Maia, coloca na lei a permissão expressa para que partidos políticos usem verbas públicas dinheiro seu, dinheiro nosso, dos pagadores de imposto no Brasil, para adquirir bens móveis e imóveis como mansões, helicópteros, aviões e carrões de luxo. Hoje, a lei que trata do fundo partidário, que é a principal fonte de financiamento público das legendas, com previsão de distribuição de quase um bilhão de reais em 2019 estabelece um rol restrito de possibilidade de uso das verbas. Tanto é que, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proibiu expressamente os partidos de usarem o fundo para adquirir imóvel para funcionar como sede de suas atividades. Estabeleceu ainda que reformas em bens já existentes só podem ser bancadas com dinheiro público para ações estritamente necessárias. O texto aprovado pelos deputados dentro do projeto que busca afrouxar regras de transparência, fiscalização e punição relativas ao uso das verbas públicas pelos partidos estabelece, o texto estabelece agora, que o fundo partidário possa ser usado também para compra ou locação de bens móveis e imóveis bem como na edificação ou construção de sedes e afins e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens. O projeto está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo integral ou parcialmente. Então, o Bolsa Campanha, José Maria Trindade, quanto mais se analisa, quanto mais se detalha as consequências daquele texto, mais indignados nós ficamos. E não é só o fundo partidário, é o fundo eleitoral de que estamos falando. Existe um fundo para os partidos políticos, isso para gerir, para administrar o partido e depois tem o fundo eleitoral que vem de dois em dois anos. No caso aí do debate é sobre o fundo partidário para as eleições do ano que vem. Se tudo der errado para os deputados e bom para todo mundo, o fundo vai ficar em um bilhão e setecentos milhões de reais. O partido que mais vai receber dinheiro é o PT e o PSL, os dois partidos juntos. Quem parte e reparte fica com a maior parte. E os deputados e senadores elaboraram uma lei de distribuição do fundo partidário, né? Levando como base o número de deputados e o PMDB que na época elaborou a lei, que chefiou a distribuição, era o maior partido do Congresso Nacional. E por isso ficava com uma quantidade muito grande do fundo partidário e do fundo eleitoral. Isso é muito dinheiro, um bilhão e setecentos milhões de reais. E com esta abertura, além evidentemente de provocar desalinhos como esses aí de comprar helicóptero, já houve partido político que comprou helicóptero. Isso foi questionado no Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí abre uma janela da corrupção e do Caixa 2, porque através de prestação de serviços, como advogados, contabilidade, não há como fazer uma fiscalização direta. E aí, através de recibos, se pode pegar aquele dinheiro que supostamente teria gasto nesse tipo de coisa, de aluguel e tal, e aplicar em campanhas. Ou seja, criar Caixa 2 para campanhas até em outro município, enfim, um desvio total. O que eles fizeram, na verdade, com isso aí, foi a abertura de uma janela para a corrupção e para o Caixa 2. Agora, cá para nós, a lei é muito explícita, né? Ela vai permitir que faça reformas, que compre imóveis, carros, quer dizer, um verdadeiro absurdo. É por isso que cresce aí essa pressão do Veta Bolsonaro. Exatamente, Zé Maria Trindade. Algum complemento aí, Bruno Garchaghen? Vamos para a pauta número 11 ou pode falar? Olha, eu só queria deixar um comentário para o nosso ouvinte pensar o seguinte. 1.7 bilhão de reais. Ah, sim, é. Eu fiz, aliás, um comentário ontem que eu quero bem lembrar dessa quantia. Fala aí. Pois é, 1.7 bilhão de reais pagos a serem utilizados. Para isso tudo que você e o Zé Maria já mencionaram, Felipe. E também para financiar impulsionamento na internet. Esse negócio é inacreditável. Inacreditável. 1 bilhão e 700 milhões de reais são 14 megacenas de dinheiro público. 14 megacenas. É isso que é o Bolsa Campanha aprovado na Câmara dos Deputados, sob comando do Rodrigo Maia e é óbvio que todos os deputados e ele próprio são culpados a respeito disso, a respeito desse mau uso do dinheiro público. 14 megacenas para a classe política que eles juram defender. E o Rodrigo Maia deu declarações hoje dizendo que foi o PT que prejudicou, que gerou indignação contra os políticos e tal. É porque ele fica lá defendendo os interesses dos políticos em detrimento da sociedade e aí ele usa argumentos que isoladamente têm um sentido, mas que não se aplicam ao caso dele. Porque ele está lá justamente torrando o dinheiro do povo brasileiro para facilitar a vida dos próprios políticos. Então não vem com essa conversa. É óbvio que a politização do crime nos governos do PT, é óbvio que a criminalização que eles fizeram nas estatais, é óbvio que tudo isso gera uma indignação contra aqueles políticos que estavam envolvidos nesses esquemas. Se respinga um pouco para os outros, cabe aos outros mostrar que são diferentes deles. Agora o senhor Rodrigo Maia fica blindando os políticos com lei de abuso de autoridade, votada nas pressas e agora fica mimando todos os políticos com o dinheiro dos outros, com o dinheiro da população que trabalha. Sempre bom a gente deixar claro, porque às vezes falam contribuinte. Primeiro que não é contribuinte coisa nenhuma, que não está contribuindo voluntariamente com nada. Está pagando porque é imposto. Imposto como o nome diz, é o que está sendo imposto. Mas é bom lembrar que são pessoas que trabalham de segunda a sexta-feira, ao contrário desses deputados que aprovaram isso aí. Pessoas que saem de casa, às vezes moram longe do trabalho, pegam um transporte público precário, nos quais muitas vezes são assaltadas. Principalmente os pobres, os mais pobres, têm mais risco de ser assaltados, porque não tem carro blindado, não tem condomínio com grade, com guarita. Então são essas pessoas que estão dando o dinheiro delas, não dando, que estão vendo o seu dinheiro ser tomado pelos políticos, para fazer campanha eleitoral, muitas vezes mentirosa, muitas vezes campanha que suja as cidades. 1 bilhão e 700 milhões de reais, 14 mega-senas. E o que a gente ouve é só papo furado, conversa fiada, para enganar otário, Bruno. Nem Josiane gasta esse dinheiro impulsionando a internet, aquele personagem da novela lá que gosta de enterrar dinheiro aí na internet para trás de clique. Sexta-feira, Zé Maria Trindade revela o seu lado noveleiro aqui em Espingo e Josiane. Grande momento. Mas esse negócio de impulsionamento, como eu comentei aqui outro dia, só para lembrar, foi alvo de muita discussão, acusações em setores da imprensa, de que o candidato X, o candidato Y tinha recorrido a impulsionamento de conteúdo ilegal durante a corrida eleitoral. Eles viram, e isso aí está dando muita confusão. Então vamos legalizar logo esse negócio e legaliza com o nosso dinheiro. Quer dizer, vamos tornar legal e vocês pagam, a população brasileira paga. Diga aí, Zé Maria. É a grande novidade. Todos os deputados chegaram aqui falando aí dessa novidade de impulsionamento e que realmente dá resultado. Muita gente diz que se soubesse disso, teria aplicado toda a verba exatamente nessa internet. Então a ideia é a seguinte, é perfil fake e processo de impulsionamento para enganar o eleitor. Dinheiro público ser usado para isso é o que eu acho estranho. Agora, Felipe, é imbatível pagar multa e juros de multa com dinheiro público. Quer dizer, era melhor cancelar a multa de uma vez para não gastar o dinheiro.